Está começando o Antenados Pergunta para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Hoje nós vamos fazer um programaço, espero que você continue conosco aqui no Antenados na Geral, no Mundo de Canal. Para me ajudar a perguntar e a conversar com o nosso convidado de hoje, recebo aqui no Antenados Pergunta, Níger Martins, Lincoln Lira e Hermes Fernandes. Então vamos conhecer um pouco sobre a nossa convidada de hoje. Eu sou uma pessoa, acho que conhecida há algum tempo do público. Comecei bem novinha, num programa infantil, depois trabalhei também com alguns humoristas infantis. E enfim, venho fazendo uma carreira aí de quase, quase 40 anos. Sou uma pessoa bem alegre, bem divertida. Encontrei a maior paz na minha vida que foi Jesus. Tenho uma família que eu amo de paixão. E hoje eu tenho uma casa de festas que graças a Deus está indo muito bem. A nossa convidada de hoje no Antenados Pergunta é a atriz e empresária Andréa Sorvetão. Andréa, bem-vindo, Antenados. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Sorvetão veio de onde? Ah, da Xuxa, né? Ela com as ideias dela, eu era a mais brincalhona da turma. Confesso que eu demorava um pouquinho pra entender algumas coisas. E sempre gostei muito de sorvete, né? Então, quando pintava algum assunto que eu não estava entendendo, eu ficava olhando a ela, não entendeu, né? Ela já olhava pra mim e falava, ela não vai entender. Aí eu ficava assim, não entendi. Ela, sorvete da testa. Aí pegou. Pegou de uma tal forma que hoje tem que ser uma marca, né? Porque se não... É o nome quase. A pessoa espera ser o seu nome. Acha que vai estar no RG. Acha que está lá na certidão de nascimento. É engraçado porque as crianças acham, né? Acham que eu sou dona de sorveteria. É uma loucura. É muito legal a imaginação delas. Mas acabou virando assim, um apelido que é carinhoso, né? E eu quis cheirar. Na época que eu saí de Paquita, fui trabalhar com os Trapalhões. Na realidade, eu como atriz sou a Andréa Faria. Então, em qualquer cadastro que tem de emissora, como atriz, é a Andréa Faria. A sorvetão fica um personagem, né? Mas o público não deixou. Então, o público mesmo chamava. Aí eu falei, ah... A gente ainda vai falar bastante da época de Paquita e os Trapalhões, mas me fala como foi o seu encontro com Deus, com o Evangelho, com a igreja. Foi família? Você e o seu esposo foram juntos? Como é que foi esse despertar para o Evangelho e para Jesus? Assim, eu e Conrado, nós temos uma coisa que... A gente realmente é casado, sabe? Então, aquela... O casamento, nós viramos um só. E nós sentimos todas as dificuldades juntos e alegria juntos. É realmente... É uma união muito forte que nós temos. E a gente passou um tempo, assim, começou a ter dificuldade na nossa vida, numa época que eu saí daqui do Rio de Janeiro, que foi finalzinho de 98, que eu fui convidada a ter um programa infantil em São Paulo. E nós decidimos ir, larguei a Rede Globo, os três anos que eu tinha de casa, para eu tentar algo novo, né? Que eu achei que era o momento. Eu falei, ah, agora vai dar tudo certo, vai acontecer, blá, 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 blá. Para o Conrado, tanto faz estar aqui ou estar em São Paulo, que ele vai viajando, né? Na época, fazendo muitos shows. Então, independia de onde ele estivesse. Nós fomos para São Paulo. Tivemos lá, assim... Foi muito bom. O programa estava dando super certo. Só que eu peguei uma emissora começando, uma emissora que não conseguia botar patrocinadores num programa de lanchonete. Não tinha muita credibilidade. E acabou que, assim, o programa ficou nove meses no ar, terminou. Parei de gravar, mas eu tinha um contrato a se cumprir. Com a promessa de ter outro programa, de continuar na emissora. E esse contrato terminou e começou, assim, a tudo parar na nossa vida. E nesse momento, quando tudo começou a parar profissionalmente na nossa vida, foi engraçadíssimo, porque parou a minha e parou do Conrado. Eu falo assim, a gente é muito ligada mesmo. Não tem jeito, que é uma coisa que acontece com o outro, que acontece com o outro. Ah, meu pai! E aí, nessa época, a gente morava em Alphaville, em São Paulo. Tinha um casal que ia muito com a filhinha também pra praça, como a gente ia. E a menina também chamava Giovanna, igual a minha mais velha. E aí, um dia, esse casal chegou perto da gente, de mim, que eu tava com a minha Giovanna. E falou assim, nossa, eu escuto falar tanto em você. Aí eu falei, é mesmo? Poxa, que bom, bem ou mal, né? Você fica na guerra, assim, não, sempre muito bem, deixa eu me identificar. Eu sou Ana Paula, casada com o Marcos Vinicius, aí me chamou ele. Ela era sobrinha do Bispo Macedo, se identificou e tal. E a gente começou uma amizade ali de pracinha, né? Eles estavam ali, a gente estava, tal, e aí? E ela ia perguntando pra mim como é que as coisas estavam e tal. E eu falei, não, eu tô na luta, assim, né? Eu vim pra São Paulo, contei mais ou menos a história que tinha acontecido. E um belo dia eles falaram, poxa, vocês não querem ir lá na igreja, não? Vamos lá, porque eu acho que de repente... Nunca tinha tido contato antes com, visitar a igreja. Não, com o evangélico, não, né? Eu sou católica, né? Assim, católica de nascença, fui batizada, com munhão, aquela coisa toda. Mas confesso, já confessei a todos, que sempre me incomodou ter, é ver Jesus na cruz. Eu não gostava de ir pra igreja, falava pra minha mãe, falava, ai mãe, não gosto de ver ali Jesus. Eu lembro de ir falando isso desde criança, não gosto. Por que que Jesus tá na cruz? Fica perguntando. E ela falava, ai ela ficava explicando, eu ia pra missa, aquilo não entrava em mim, eu não conseguia entender nada. Enfim, quando a gente foi a primeira vez na igreja, que foi a convite deles, eu e Conrado, nós fomos, e assim, a gente parecia criança chorando. E parecia que tudo que se falava em cima do público era pra gente. Chorava, a gente apertava a mão de um outro, chorava, chorava, chorava. E, assim, aquele momento ficou na nossa vida. Só que o dia a dia vai passando, e você tá tendo que pagar conta, tendo que tudo, você ainda não tem, ainda não conhece o verdadeiro sentido do Espírito Santo na sua vida, né? A gente continuou, e vamos mais uma vez, fomos mais uma vez. E, enfim, tivemos que voltar pro Rio de Janeiro. Saímos de São Paulo. E foi muito triste essa volta, porque, com toda a esperança que a gente foi, com tudo de bom que a gente foi pra São Paulo, a gente voltou sem nada. Graças a Deus, com o nosso apartamentinho aqui quieto, ainda tava. Porque quase também a gente vendeu, numa história que não deu certo, enfim. E depois a gente começa a ver que tinha um propósito de Deus, né? Não tem como, a gente começa a entender o porquê das coisas. E nessa época que a gente voltou pro Rio, nós encontramos uns amigos, que um tempo a gente não via, e esses amigos chegaram pra gente e falaram assim, poxa, vamos lá na minha igreja, a gente se converteu. Quer ir conhecer minha igreja e tal? Aí a gente falou, vamos, vamos, porque a gente tinha ido em São Paulo. E eu lembro que quando o Marcos Juníci convidou e tudo, depois ele veio falar com o Conrado, ligou pro Conrado, falou, vamos na igreja e tal, que vai ser bom. Ele falou assim, olha, me leva pra qualquer lugar, porque fizeram um lance forte com a gente, que tá tudo parado. Ele ainda falou, fizeram uma vacuna brava, porque tá tudo parado na nossa vida, não é possível. Aí o Marcos Juníci sorriu, não, vamos lá, fica tranquilo que as coisas vão começar a se encaixar. Tenho certeza que lá você vai se sentir bem melhor. Realmente ficou aquilo na gente. E quando a gente voltou pro Rio, a gente foi numa igrejinha bem pequenininha, pertinho de casa, no recreio, chamada Chama do Avivamento, pastor Francisco, que ele brinca até hoje, que ele fala, gente, se apagar a luz, espera que eu sorri pra vocês me acharem, porque ele é escurinho, escurinho. Assim, um humor maravilhoso. E nesse dia que a gente foi nessa igreja, ali Deus nos resgatou, porque... Teve um momento que ele chamou a gente, ele fez toda a palavra, leu a palavra e tal, fez todo o processo, e a gente tava quietinho, assim, no cantinho da igreja, era uma casa super pequena. E, de repente, ele olhou e falou, você aí, de cinza, passou até parecido. Você aí, de cinza, que tá aí no cantinho. Aí eu olhei assim pro cor, e falei, Corrado, é você. Confrontou, né? Eu falei, é você, né? Aí ele, eu? Eu. Aí ele levantou a mão, e falou, é você mesmo. Aí, que tá do lado da lourinha. Aí eu falei, é você mesmo, vai, que tem jeito, né? Aí ele levantou, assim, ele falou, vem aqui. Aí, a lourinha, por favor, vem também. Aí foi tremendo, porque no momento que a gente, assim, saiu de trás da igreja, foi andando pelo meio, assim, pra chegar até o púbito, parecia, assim, que ele conhecia a nossa vida. Ele veio falando coisas que a gente chorava e se identificou muito. E ali, naquele momento, a gente só teve... A única reação foi ajoelhar e falar, quero Jesus na minha vida. Eu queria entender, assim, se o rótulo sorvetão, você acha que prejudicou uma carreira mais dramática, não sei nem se você tinha interesse nessa área, e se depois ter se convertido também, se você achou que teve um preconceito por ser evangélica. É, o que acontece, pastora, é assim, na época que eu quis tirar o sorvetão, foi justamente porque eu tava indo pra um caminho mais de atriz. Mas o meu lado de atriz é o humor. É o que eu gosto de fazer, eu faço com o pé nas costas. E eu sempre trabalhei, assim, então, pros Trapalhões e tal. Eu tive o grande prazer, a gente tinha que ir antes, tava falando do Chico Anísio, de ter um convite feito por ele, mas como eu era dos Trapalhões, não deixaram aquela loucura toda. Então, eu não tive essa oportunidade. E aí, quando eu cheguei a gravar um LP, quando eu era adolescente, né, pra adolescente, que eu não deixei botar o sorvetão. Era a Andréia. E o nome do LP era Me Leva Pra Casa, que era o nome de uma música. Eu falo de um louvor, ó. As palavras mudam, né? Mas era o nome de uma música. E aí, eu chamava o Andréia, e o pessoal vinha, e quando me via, chamava o Andréia e demorava a identificação. Quando o público via, aí ficava, o sorvetão, o sorvetão. Eu falei, gente, não é possível. E foi indo, e foi realmente o público deixou com que isso ficasse. Quando eu me converti, e assim, depois de um tempo da conversão também, que a gente gravou, que eu gravei um trabalho infantil, que é o que eu amo, de paixão de fazer, que Deus me abençoa, houve, claro, também há, porque tem gente que fala, ai, sorvetão, por que sorvetão? Às vezes leva por um outro lado que não é o significado. E as crianças não. As crianças sempre tinham aquela identificação imediata. Eu falo, olha, vamos lá, vamos continuar, porque eu acho que é mais forte. Porque eu acredito que, se Deus deixou com que essa marca continuasse, esse apelido, foi para que ele pudesse usar um pouquinho mais para frente a favor dele. Né? Eu acho que foi por aí, assim. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu vou fazer a pergunta no próximo bloco. Ah, então tá bom. A gente vai para o break rapidinho, e eu vou perguntar sobre o tempo de Xuxa, Marlene Matos e tal, que tem um montão de polêmica no nosso meio. Eu estou aqui guardando uma pergunta. Mas você que está nos assistindo, espere um pouquinho. A gente já volta no próximo bloco. tem André Sorvetão aqui no Antenados Pergunta. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas, novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.